Voltamos a casa da Maria Vitória e toda a sua família e uma esperança aparece. No primeiro vídeo sua mãe fala que ela está com leucemia e fala para nós que foi feito dois exames. O primeiro tinha dado alterado e as plaquetas baixas, segundo a sua mãe. Foi pedido um segundo exame e nesse segundo exame que foi feito público deu que está tudo normal. Esses exames foram feitos há dois meses atrás. E agora o que fazer? Maria Vitória irá novamente para o médico nessa quarta-feira e com certeza o médico pedirá novos exames. Para termos a certeza se é realmente leucemia ou não ou se é apenas uma anemia forte. Os sintomas dela deixa muito a desejar. Esperamos que ela não esteja com essa doença. O canal está aqui para ajudar e dar todo o suporte. Pedimos para que você contribua para que possamos mudar a história dessa família que precisa de exatamente tudo. Vivendo praticamente isolada, sem luz e sem água. Focaremos agora na Maria Vitória. Ela precisa estar e ficar bem. Preste atenção no vídeo e tudo que foi falado. Peço que você ajude pelo pix que está na tela. Para que possamos ter recurso e fazer todos os exames. Levar a Maria Vitória para onde ela precisar. E sem dificuldades. Sem contar que a família precisa de tudo. Mas isso será para depois. Vitória. Tudo. Como é que você está hoje? Estou bem. E ontem? Eu vizia que estava mal. Uhum. Você estava com o que? Você estava com o que ontem? Estou com a cabeça, dando o corpo e quer ver vomitar. Eu amei. Obrigada. E aí, meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Obrigado, meu Deus. E obrigado a todos vocês que nos acompanham e nos assistem por todo o território nacional. Pessoal, voltamos aqui, né? No caso... Está me ajudando, meu amor. No caso... Márcia, né? Isso, da Márcia. E das crianças. Ana Vitória. Maria Vitória. Maria Vitória, né? E hoje, gente, eu quero informar para vocês que até já conversei com a família. Hoje o canal, ele vai se voltar, né? Todinho. E por isso eu peço que vocês compartilhem, gente. O nosso trabalho é importante. Vai ser todo assim focado na menina Maria Vitória, né? Porque a gente está aqui com exames, conversando bastante, né? E até conversando com eles, né? E eu faço isso com todas as famílias, gente. Todas, todas, sem exceção. Mas todas, sem nenhuma exceção. Antes de eu gravar um vídeo, eu tenho uma conversa. Geralmente, eu tenho uma conversa, né? É... Aliás, a partir de alguns momentos, né? Quando a gente vai ganhando, adquirindo experiência na plataforma, né? Eu tenho feito isso, né? De conversar com a família. De tentar saber ali o que se passa. E aí vem a minha fala, gente. Olha. Pessoal. É... Geralmente, eu sou um pouco meio chato, sabe? Porque eu gosto das coisas muito certinhas. Esse canal hoje, eu falo até com essas palavras, né? Às vezes, as pessoas nem entendem. Mas, conforme vocês vão me assistindo, vocês vão entender também. Esse caboclo, gente, né? Tem que passar honestidade, sinceridade, simplicidade, gratidão. É isso. Eu sou esse cara. E aí eu venho e falo para todas as famílias. Eu falo, gente. Olha, esse canal hoje, ele sai arregaçando tudo. Por bem e por mal. Né? Porque, por muitas das vezes, às vezes, a pessoa tem um histórico terrível. Né? Então, se tiver que aparecer as coisas ruins, vai aparecer também. Porque, quando você coloca uma situação numa família, gente, né? Vai entrar pessoas para falar tudo, né? Para falar tudo mesmo da família, né? De bem e de ruim, né? E de uma coisa eu tenho certeza, gente. Aqui, desta família, é que realmente precisa muito. Muito, mas muito mesmo. Né? É uma família muito carente. Quer dizer que uma família dessa não precisa? É uma covardia danada, né? Mas eu sempre sou muito assim, claro, né? A gente quer muito ajudar. Por isso, precisamos que vocês também nos ajudem. Seja honesto com a gente, né? E a gente tem feito esse trabalho, gente. E a gente tem, assim, ganhado a credibilidade de cada um que nos assiste. Obrigado. Obrigado, meu Deus. E obrigado a vocês. Estamos aqui, gente, com os exames, né? E estamos aqui com os exames. E, para ser sincero, está gerando dúvidas na gente. Eu acho que é uma dúvida muito boa. Porque a gente vai ter que fazer todos os exames. Amor, se você puder me ajudar. Exatamente. A gente viu ali, peguei os exames da Maria Vitória, né, gente? Aí, o que aconteceu? No mês 1, foi feito o exame. E foi dado, alterado, né? O exame de sangue dela. Plaquetas, como ela tem 10 anos, as plaquetas deram baixa, né? Só que foi pedido, o médico pediu outro exame. E esse primeiro exame que deu alterado, foi o exame particular. Aí, foi pedido outro exame, que foi pelo SUS, né? Que foi gratuito. E esse novo exame, que foi gratuito, deu normal. Plaquetas normais. E como se ela estivesse com anemia muito forte. O que a gente vai fazer aqui? Até com o auxílio aí da agente de saúde, né, amor? Isso mesmo. Falamos com ela, né? E ela sugeriu para ela ir de novo. Aí, Márcia vai estar marcando amanhã a consulta dela de novo no médico, quarta-feira. Vamos levar esses exames, o que deu alterado e o que deu normal, né? Foi pedido também exame de cabeça dela, porque ela sente muitas dores de cabeça, às vezes até desmaia. Como ela tem epilepsia, pode ser por conta disso ou pode não ser. O que a agente de saúde acha que o médico vai pedir? Novos exames. Por quê? O exame que tem aqui foi feito em mês um e o último exame está com dois meses que foi feito. Então, precisa, até mesmo se fosse leucemia comprovado realmente, tem que ser encaminhado imediatamente, com urgência. Mas como os exames não são atualizados, vai ser pedido novos exames. Então, a gente vai ver se realmente é uma anemia forte ou se realmente é como nesse primeiro exame, né? A gente vê também que a família é um pouco leiga sobre esse assunto. Como na família tem gente com leucemia, então a gente vê uma dúvida aqui, né? E a gente vai conversar um pouquinho com a Márcia agora. E ela falou, né? Que o médico falou que estava no começo. Mas o que a gente entendeu é como se fosse, como se é uma anemia muito forte e possa ser que se tornasse leucemia. Foi isso que a gente entendeu. Mas a Márcia acha, né? Ela até fala que os sintomas dela e o que ela fala é leucemia, né? Exatamente. É muito parecido, né? Acho que minha esposa explicou bem. E outra que traz também muita... Realmente, a gente conversando com a Márcia, gente, e o esposo dela, né? Aconteceu na família deles. Aí por isso também essa grande preocupação. E também o que é que traz uma grande preocupação para a gente, viu? A gente, vamos orar. Eu peço uma corrente de oração. Que não venha a ser, gente. Que não venha a ser, porque... Quando eu fiz a primeira matéria, para ser sincero, nem eu e nem minha esposa sabia de fato, assim, o que era uma leucemia. Né? Mas é uma doença, assim, meu Deus do céu. Grave, né? Né? Grave. Quando a gente coloca o vídeo, gente, uma seguidora, ela entra aos plantos chorando. Porque no vídeo, realmente, ela vê que os sintomas da menina é muito parecido com a leucemia. Também, tendo em vista aqui, o que a Márcia e o seu esposo já viveram, parece muito, sabe? Mas o que é que eu quero trazer aqui para vocês, gente? É que a gente vai estar, né? Pedimos a ajuda de toda a comunidade, né? Nossa Florença, que a gente venha... Deve ter as portas abertas. A realidade é essa, né? A gente vai estar, quarta-feira, acompanhando essa menina, né? Para a gente fazer... Com certeza, o médico vai pedir novos exames, né? E a gente vai fazer aí, particular. Sem mais, assim... Gente, a gente vai com pressa. Para ser rápido, não demorar, entendeu? Né? Então, uma corrente de oração. A gente pedimos também para vocês continuarem contribuindo também, né? Porque, assim, o foco agora vai ser Maria Vitória. A gente vê aqui que a extremidade aqui, de início, é a saúde. Então, assim, casa, as coisas, depois água, luz. Isso vai vir depois, se vocês ajudarem também, né, amor? Isso mesmo. Para a gente conseguir dar um conforto melhor, mas isso é depois. Primeiro, Maria Vitória. Gente, pessoal, é por isso que compartilhem o nosso trabalho. Essa história, ela precisa crescer, ficar gigante, para que a gente venha, gente, né? É... Dar um futuro melhor para essas crianças, né? Quando eu falo futuro melhor, não que a gente vai sustentar a gente, mas... Caso Marli... Aí eu vim para as outras histórias. Caso Marli, Havaninha, gente, vai ser lindo. Eu já convido vocês sábado, né? Provavelmente às quatro horas da tarde, a live ao vivo. A grande entrega da Casa da Havaninha. Então, a gente vai, gente... A gente, todas as famílias, a gente quer que vocês nos abracem, para a gente abraçar essas famílias. Né? Então, a gente está crescendo, graças a Deus, meu bom Deus e a vocês. Eu sou muito grato, gente. Quero agradecer aos doadores até aqui, que já dá para nós fazer todos esses exames, gente. Muito obrigado. A cada um que está doando, que está ajudando. Muito obrigado. Eu vi até que tem empresa aí, gente. Tem toda empresa aí, né? Fez aquela doação, porque vocês compartilharam lá. Obrigado. Viu? E vamos lá conversar com a família. Ah, e outra, viu, gente? Vamos quebrar aqui, porque, ó, gente, o pessoal fica ali, sabe? Mas a gente tem a criança, a gente chamamos vocês aqui e vamos conversar com a Márcia para dar aquela quebrada, sabe, gente? Né? Aquela quebrada, vamos, né? Não falar assunto sério, não. Né? Não é? Vamos lá. E aí, Márcia? E aí, filha? Oi. É... Como é que vocês estão? Tão bem, né? Graças a Deus. Vocês estão bem? É, hoje, graças a Deus, nós estamos bem, né? Tão bem, né? É... É... Saber sobre a situação do Carlos Eduardo, né? E o Carlos Eduardo, gente, olha só que eu fiquei muito feliz, viu, Márcia? Eu fiquei muito feliz, meu amigo. Né? Que ele já é diagnosticado. Ele já tá... Já tá com... Já... Já... Já passou por todo o tratamento. E hoje o Carlos Eduardo, ele toma... É isso mesmo, né? É... Ele toma todos os remédios que tem que tomar. É... Toma esse periodona, né? E toma esse dali que é o de... Esse daqui ele toma... Ah, sai! Sai! É a boa! Aqui ele tomou. Ah, tá. Ele toma esse daqui que é pra manchar no cérebro dele. Ah, tá. Isso aqui é pra manchar no cérebro dele. É. Aí vai só vendo. É. Né? Então, ele já foi cuidado, já tá diálogo não chegado, você tem que só... Né? E passar no psicólogo, é isso? É isso. Né? E passar no psicólogo. Mas graças a Deus, ele... Depois que eu consegui o benefício dele na Paraíba, né? Aí eu coloquei do Suzy e coloquei no particular, porque eu... Do médico que passei... Já deu um remédio. Que é o médico que trabalha aí no Nars, né? Aí eu não levei pra lá, porque... Mas do remédio que ele passou pra ele, ele só chegou, né? O remédio foi o xaró. Ah, ele só chegou. Foi. Aí eu coloquei do Suzy e coloquei no particular. Foi o melhor do que o que eu fiz. Uhum. Fala. É... Outra coisa. Agora vamos pra Maria Vitória. Né? Pra Maria Vitória. Pra gente saber direitinho, né? O passo a passo. O que você... Até hoje você fez com a Maria Vitória. É... O que é que os médicos falaram pra você? É, eu passei ela num postinho, né? Que foi ter a mulher do Dr. Mikael, eu passei esse exame que eu fiz particular dela, né? Mas se eu tivesse condição mesmo, eu já tinha feito o exame dela particular. É porque eu não tenho condição mesmo. É. Mas aí o médico falou o que? O médico falou o que? Ele suspeita, né? Que ela tem, né? Então, o médico falou que ele suspeita. É. E nós também suspeita, né? Porque ela é muito branca, ela sentou nas pernas, a garganta começa a doer e ela tem uma ressonação muito forte. E aí minha prima Tomé disse que o marido dela fica igual a ela, né? Ela ressonou muito forte. E aí ela ressonou muito forte, né? E outra coisa, vocês também já tiveram isso na família, né? Com o primo. Foi meu primo, foi. Porque a gente, é pra gente entender bem direitinho, gente, né? Pra seguir o passo a passo, né? Porque a gente, é... Como vocês, gente, estão nos ajudando, tá? Hoje o foco vira a Maria Vitória, né? Hoje o foco é ela, né? A gente conversando com a família. A família precisa de muita coisa. Por isso, o Pix vai estar aí no primeiro comentário, né? Vamos fazer dessa história aquela novela, gente, né? A novela da vida real. Aqui não é uma novela de... Científica, né? Que a pessoa, né? Aqui não. Aqui é real. É o que está acontecendo. Então, viu? É... Como a gente conversou, né? A gente quer que vocês, né? Pais mesmo assim. Hoje a gente pode falar que vocês... Você tem condições... Hoje você tem condições de fazer os exames delas, né? E certinho, né? Na linha correta. E fazer todos os exames delas particulares. Mas para isso, tem um princípio, né? Ela tem que passar primeiramente ali... Quarta-feira, né, amor? É, no médico. Quarta-feira, né? A gente conversou sobre isso. Aí amanhã você vai ligar para o médico. Inclusive nós estávamos conversando com duas enfermeiras, né, amor? Nós estávamos conversando com duas enfermeiras. E elas até falaram... Elas clareiam a mente da gente. A gente fica desnorteado, gente. A realidade é essa. Ela clareia a mente da gente. Fala, não, de qualquer forma... Ela vai ter que fazer novos exames. Não tem jeito. Vai ter que fazer novos exames. Aí nós... Por isso que eu peço a oração, gente. Né? Que venha dar... Não sei. Que venha dar uma anemia, né? Né? Que venha dar uma anemia. Que seja algo menos grave, né? De que a leucemia. A leucemia é uma coisa que a gente sabe, né? Como vocês sabem, né, gente? Então a gente vai torcer para esse exame. Porque deu divergência nos exames, né? Como foi que o médico falou no primeiro exame? Eu fiz naquela menina, aquela perto do pastel ali, aquela... Que tem um laboratório, né? Que foi ter a médica doutor Micael que passou. Ela passou esse exame com urgência, né? Por fazer, né? Aí eu fiz... Ele passou... Ela passou o de fezes, o de sangue e o de urina. Foi. Aí ele falou o quê? Quando você chegou lá na... Quando ele viu o resultado. Doutor Micael disse que isso aí deu muito alterado, né? Já o... Eu tinha um médico que doutor Micael saiu, né? Porque foi o que eu fiz para o SUS. Deu normal, né? Uhum. Foi. Um primeiro normal. Aí a psicóloga também disse que esse problema aqui deu nela, já foi... O derramo dela já foi por conta desse problema, aquela... Que é a anemia, né? Deu, acho que seja uma anemia, né? Uhum. Mas meu primo também fez o do SUS e dava normal. E quando ele fez o particular, deu esse problema. Sério? Foi. Não é bom você falar isso tudo, né? Porque é bom. É isso aí que ele fez. É bom, é bom. Aí deu. Aí o que aconteceu com o seu primo? Ele morreu. Olha só, então a gente tem que cuidar mesmo, gente. Então a gente vai cuidar com urgência, levar, fazer os exames particulares. Um dia eu não achava aqui que ela sempre gosta de comer mucuzá, essas coisas. E ela... Papai, faz mucuzá, faz mucuzá pra mim. Aí eu fui comprar um... Foi o filho, faz mucuzá. Aí meu irmão vinha da casa de Fafada com um amigo nosso. Aí veio. Parou o carro aí. Aí fiquei, mano. De repente, ela chegou lá fora. Papai, eu tô com minha avó aí, minha indiferença. Eu senti que ia dar a minha avó aí. Não, não é nada não. Aí vim, eu botei aqui dentro. Aí ela foi. Depois quando chegou, ela chegou já com a boca, minha mão. Amanhã? Já. Sério, cara? É, no domingo. Aí meu irmão ia dar doidiceu, também ia doidiceu. Aí a rua é dentro do carro do meu irmão e a rocha é pra... Mas se não tivesse, eu ia correr o mais rápido possível. Mas tá voltando. Ela disse que a boca dela só vê que tá ficando dormente, né? Vem correndo. É, dormente. E essa dor de cabeça é muito forte. Porque quando eu tive ela, ela bateu a cabeça, né? Quando ela nasceu. Eu fui, quando nasceu. Foi. Aí ela passou um mês no altar e deu três pares de cara de canela. Tudo bem, Vitória? Tudo. Como é que você tá hoje? Tô bem. E ontem? Eu veia que tava mal. Você tava com o que? Sentindo o que ontem? Tô de cabeça, dor no corpo e queria vomitar. São três... Esses três sintomas que... Que ela sente. Que ela sente que é muito ruim. De vez em quando dá febre. De repente, né? A febre? Sim. Dá o que o corpo fica quente, quente. Aí, Vitória... Aí, eu... Aí, eu... E direto, só direto, pedindo pra tomar banho. Tomar banho. Quero tomar banho. Quero tomar banho. A boninha mesmo, ela tinha... Tomou banho. Aí, depois, ela fez... Eu quero tomar banho mais. Aí, eu disse... Meu Deus do céu! Até eu brinquei com ela. Eu disse... Tu não tá suja, não. Tu tomou banho. Até agora, ela tem que tomar banho de novo. É, ela tem que tomar banho. Como se ela quer esfriar o corpo, né? Isso, como ela quer, é esfriar o corpo. E você, Carlos Eduardo? Tá bem? Aham. Tava esperando nós hoje. Eu falei que vim aqui, não foi? Aham. Eu falei que vim aqui fazer o que, Vitória? É... Não sei. Trazer o que? Prazer. Foi? Eita. Não é, amor? Vamos lá? É... É... Arrita ele aí. Vamos lá. Vem... 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 Vamos aqui, rapaz. Vem, chega aqui. É, beleza? Como é seu nome? Tatônio. Tatônio? José Antônio. Ah, José Antônio. Gente, ó. José Antônio aqui, né? Vamos dar uma descontraída no vídeo, né, gente? E vocês perceberam que... Né? Os sintomas... Nós não sabemos, mas nós vamos atrás, gente. O Júlio Antônio vai atrás. Agora, olha... Não cai uma folha de uma árvore se não for pra missão de Deus. Então, se esse canal, viu, gente? Que é seguido por... Que vocês seguem hoje, né? Não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Não é por acaso. Tudo tem um propósito, né? Tudo nessa vida tem um propósito. Viu? E o pessoal acompanhar. A gente vai estar indo também quarta-feira, viu? Com eles. E a gente vai dar notícias aqui. Exatamente. Então, gente, compartilhe o nosso trabalho. Viu? Compartilhe, mas compartilhe muito. Quero agradecer também. Né? Agradecer. Viu? Quero agradecer, gente. A gente tem que ser grato. Né? A Fátima. Vocês conhecem a Fátima? Não conhece? A Fátima, né? A Fátima foi quem mandou um dos vídeos. Veio que gravar. Foi. Foi, não foi? Foi a irmã Anja que gravou. Ah, foi a irmã Anja. Foi a irmã Anja. A Fátima Anja. O que a Anjela fez? Eu preciso que se dê a Fátima, né? É, mas também a Fátima. Quero agradecer a Fátima. Por quê? Cara, eu estava com o meu sogro no hospital. Meu sogro? Não, eu estava com o irmão de minha esposa. Acidentado. Né? E ela me chamou lá no hospital. Ela falou. Rapaz, irmã. Vá lá naquela família. Vá lá na massa. Isso já tem uns dois meses. Vá naquela família lá. É uma família que precisa, viu? E realmente, viu? Vocês precisam mesmo. Aí teve a irmã Anja lá, né, amor? Aí teve a Raíza também. Isso mesmo. Tem a Raíza. São pessoas que nos chamaram, gente. Vendo a situação, gente. Quando você vem. Você, muitas das vezes, precisa estar aqui para ver. Né? E realmente, assim, a gente... Eu espero que a gente esteja conseguindo mostrar a situação de vocês. Para que a gente venha melhorar a situação de vocês em tudo, gente. Primeiramente, né? Primeiramente, a nossa... Todos pela Maria... Vitória. Vitória. Não gostou do negócio da casa. Não achei a vontade da casa aqui. A gente estava com dinheiro para... Para a Taera, mais ou menos. Aqui na casa, eles estavam gastando mais de 9 mil. Mais de 9 mil reais. Mais de 9 mil. Tem a consulta dele também, eu tenho que fazer também, né? Que o psiquiatra... Mas primeiro, eu quero cuidar dela para poder me ensanar dele, né? Ele... Só que ainda... Tem o que dele? A consulta dele, né? Para passar para o psiquiatra, né? Que é pago. É. Eu comprei um teijuro. Normal, pensando que ia sair bem, sair mal. Uma caminhada lá, sai mal. Tem o teijuro. Não deu nem para construir a metade. Aí foi para vocês comprarem mais bloco. Para poder construir. Arsteia também comprei. Agora, se ia sair economizando mais, foi para vocês comprarem arsteia nova. Uhum. Isso mesmo. Mas a vida é assim, né? Aí veio o... Se toma da menina. Aí para Arthur, né? Começando a casa. Passou. E agora? Vamos parar a casa. O que é que vamos fazer? Aí no caso, precisa tomar e fazer o exame dela de fezes, de urina, né? Pois já ia agonizando comprar. É, vamos ver o que o médico vai falar na quarta-feira, né? Que é ele que vai passar. Aí se passar, já compra lá na quarta os potinhos, né? Isso mesmo. Para fazer tudo de novo, né? Fazer o check-up completo. É. E ele? Você falou que ele tem um exame para fazer? É o exame de passar um psiquiatra, né? É particular? É particular, é 350. 350, né? Então, você pode fazer, viu? Tá bom? Tá bom. Fazer, tá bom? É imprecisa. Ele faz. Lá naquele doutorzão. Aqui no doutorzão, hein? Doutorzão. Tô bom. Fazer, né? Fazer, né, gente? Porque... Mais uma vez, eu quero agradecer aos contribuintes, viu? Gente, a gente já tem um passado. Olha a nossa história no canal Noze Fé Vida. Da mesma forma que o que aconteceu, que já acontece nos vídeos, assista aí o nosso trabalho. É para você que não acompanha, viu? E peço que vocês compartilhem. Porque da mesma forma que a gente ajudamos as outras famílias, nós queremos ajudar essa família, gente. Família que, realmente, praticamente vive isolada, gente. Né? Aqui. É um pouco distinto as casas aqui, né? Ela dá risada, gente. Mas, realmente. Ela dá risada, gente. Né? Rir para energia. Ela vai falar, meu medo está descarregado. Né? E um dia, um dia, um dia, ela também ia ter uma vaga de falta de ar. Ela estava meio agupada também, deu falta de ar. Aí nós temos uma parezinha de botar para a coisa. Aí eu saí com ela nos braços, meia-noite, lá para casa da avó dela. Sério, cara? É. Para botar. E ela só fica assim, com os dedos. querendo estalar os dedos direto. Diz que gosta. Você gosta? É que você vê, às vezes, ansiedade também, ficaciosinha. Né? Tá bem hoje? Já amutou? Ela não comeu, não. Tem que comer. Não, é. Tem que comer, tá bom? A menina aqui, ela faz tudo hoje. Liga para o hospital, disse que... que vem logo. Ela tem até um papazinho aqui. Eu achei o papazinho. até aqui, que é a menina. Agora vocês imaginam, gente. A central da CELP, né? Viu? Essa é a central da... Até... Até janeiro, meu Deus do céu. Você vê, né, gente? Cara, tem que compartilhar aí, porque é difícil, cara, meu Deus do céu. A gente liga para sentar lá, no telefone, eles dizem que está tudo autorizado. Qualquer hora, não tem dia, não tem hora para eles vim botar. Aí ela vai, ela diz que isso até em janeiro. Aí fica sem entender. Se vim botar logo, tudo bem. Isso aqui vocês perguntaram onde em Flores? Sim, foi lá em Valdez. Devemos passar lá, né, amor? É, mas não adianta também não, amor. Eu tenho coisas que não... Tem coisas que, meu amigo... Tem empresa grande, né? Por isso que eu falo, meu amor, é empresa grande, né? Mas não tem nada grande que não possa ser maior. Por isso que eu falo, compartilhe, né? Porque assim, gente, aqui pressiona. Não é eu que pressiono, é vocês que pressionam. É vocês. É vocês pegarem... Aí duas mil pessoas, nesse exato momento, que assistem nossos vídeos, cara, é elegido demais. Duas mil pessoas. Compartilhar. Bum! Compartilhar. Para... Cara, aí, cara, a gente pressiona a gente. Porque a gente... É que nem meu pai. Aí vem aquela historinha. A gente val... É... Valemos, infelizmente, nos mundos de hoje. Valemos o que temos. Se tu tem... Se tu tem um real, tu vai ser olhado como um real. Agora, se tu não tem nada, você é descartado. Infelizmente, gente, é assim a vida. Sabe? Avalir por... 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 Por que somos. Então, por isso que a gente precisa ser grande nesse canal. Porque a gente é avaliado ainda hoje. Sabe? Ainda, muitas das vezes, descredibilizados. Mas quando nós se tornaremos um milhão de pessoas, aí pronto. Nós ganhamos força. Nós ganhamos voz e nós ganhamos vez. Porque um canal de um milhão, trezentas mil pessoas assistindo, quatrocentas pessoas... Mil pessoas assistindo, isso incomoda muita gente. Isso incomoda. Pera. Viu? É isso que eu falo. Se você tem um real, você vale um real. Se você não tem nada, você não vale nada. Por isso, a minha luta é essa, gente. É desse canal. Junto com vocês, crescer. Para dar voz e vez. Aqui não tem nem voz e nem vez. Viu? É isso que a gente precisa crescer. E aqui vamos trazer aqui um momentinho de alegria. Um momentinho de alegria. O que eu quero agradecer é a seguidora anônima lá da Itália. Olha só onde vocês estão sendo assistido, viu? Uma seguidora anônima falou que se eu falasse o nome dela, o cacete ia dobrar. Falou que ia puxar a minha orelha lá da Itália. E mandou uns minutos para vocês. Viu? E nós chegamos aqui. Agora tem a cor, sabe aquelas cenas do nordestino mesmo? Sabe? Você não assiste aquelas cenas do nordestino de criancinha estar lá esperando e quando você aponta aí só vê as carrinhas para dentro de casa. Porque o nosso nordeste é assim, não é? Eles nunca receberam isso. Sério? Na primeira vez, né? Tu estava esperando nós, é? Estava ali, no meio do terreiro, gente. A gente chamou terreiro e quando viu que era nós correu para dentro. Então vamos ver o que é? Está curiosa? Estou. Você acha que é o quê? Será que é o brinquedo? Será que é o brinquedo? Vamos ver? E você? Não, calma. Vamos aqui conversar com esse povo aqui. Você será que veio para ele? Para você? Não veio, não. E o que será que veio para você? Vamos ver se você já acerta. Um brinquedo? Então não veio para ele, amor? Eita! Esqueceu, mas não acredito. Não. Não veio para ele, amor? Veio. Veio, sim. Tu quer presente? Tu quer o quê? O que é que tu quer? Um brinquedo. Um brinquedo? Mas tu não sabe qual é não o brinquedo não? Um carro. Um carro? Mas rapaz, tu também viu? Tu quer um carro. Vamos ver. Vamos lá. Vamos abrir lá. Vamos lá. Vai, Vitória. Pega lá, amor. Dá para cada um. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. É, ele sabe, né? Deixa eu ver. Tem um nome. Deixa eu ver se tem um nome. Tem um que tem um nome. Hã? Tem um que tem um nome, né? Eu acho que esse daqui, eu acho. Como eu não dei o Carlos, né? Eu acho que esse aqui é desse aqui. Tem um nome, não? Não dei o Carlos, né? Vê se tem um nome aí. Pera aí, tá? Deixa eu ver se é o teu mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. Vira aí. Vamos ver se é o teu nome, hein? Vira, calma aí. Aqui. É, é do Carlos. Olha, Carlos. Olha só. Obrigada, Pedro. Obrigada. Obrigada. Esse daqui, o que será, hein? Tu não gostou, não, menina. Não lê para tu, não. Calma! Aqui denunciou, né? Rosinho. Vamos lá, vamos abrir o primeiro dele. Vamos abrir um de cada vez. Primeiro de... Vai, já, vai. Uau! Olha só, que lindo. Vai, já, vai. Vamos abrir? Vamos abrir? Material! Tu não disse que queria? Tava pouco do material. Olha só. Uau, que carinho. Vê? Olha, olha, olha pra ela. Olha pra ela, dá uma obrigada. Obrigada. Você gostou? Gostei. Olha, é um caderno, tem dois cadernos, né? Olha o outro lá. E aqui na bolsa, tem mais coisa aqui? Agora vai dar certo, hein? Tá bonito. Que carinho. Que carinho. Que carinho. Que carinho, mãe. Estão aí. Olá. Não, tá boa. Eu soube de pintar. Eu amo a minha brincada. De nada, meu amor. Olha só, que linda. Agora o Carlos Eduardo. Vamos lá? Vamos abrir? Vamos abrir? Você é grandão, hein? Agora não deve ir, não. Tem que guardar ele na braça. E sei lá, hein, Carlos? O trator. Por favor, é? É o trator. Então não quis ir no trator. É o quê? No carro? Uau. Olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tem a tração nas quatro rodas. Grandão, né? É. Eita, que legal. Olha. E aí, gostou? Olha só, a alegria, né? Obrigado aí, a filha da Itália, né? E aí, todo mundo me abraçando aqui, gente. Que maravilha, né? Que benção, né? E aí, também, eu amo. De nada. Hoje, o Zé Antônio, é o bracinho vivo, ó. Nela aqui, ó. E aí, eu aqui, ó. E aí, e aí, e aí? Caboclo, tu gostou? Aham. Dá a hora, quer mais, né? Ah, que foda! Camilhão, né? Que da hora. Vai guardar. Você já tem seu estojo, né? Aí, você guarda tudo aí. Vai encher de lápis, aí, agora. Você falou que tinha pouco lápis, não foi na outra vez? Agora vai ter, vai encher. Olha ela. Olha ela. Olha ela, olha ela. Olha ela, olha ela. Deixa ela lá, olha as coisinhas. Tadê! Olha só, gente, olha. Pibí! Pibí! Não tem nada não. Pode deixar. Pode deixar na terra mesmo. É um trator, né? Tem que tirar a terra. Pode abrir. Eu disse, quando crescer, que é trabalho num trator. É? Uma hora que eu trabalho atratou, quando crescer, outra hora quer ser policial. É, né? Ah, Toi, tu quer ser o quê, Toi? Quando tu crescer, diz o rapaz. Eu quero ser... Um... Um motorista. Um motorista? Um motorista? Agora é um motorista, né? Hehehehe. Cuidão! Vou ver se... Tá vendo pra ver o brinquedinho aqui, ó? Tá quieto, viu? Tá quieto, viu? É que tá amarrado aí. Sim. Vou pegar. Você consegue tirar aqui, ó. Vai ter alguma... Encheu? Não tá nem cabendo. E agora? Você tem... Você tem... Sem material? Uhum. Você tá sem material, né, Léo? Eu gosto, viu? Gosta. Ah! Tô vendo que ela gosta de pulseira também, colar. Gosta? Uhum. Eita! Oi, você tá bem? Uhum. Tá sentindo dorinho, não? Ah, não, né? Tem que almoçar, viu? Tem que estar com medo. Sim! Então, vamos comer hoje, né? É. Ah! Não? Você vê, né? Então, gente, compartilha o nosso trabalho. Ó. Importante, viu? É... 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 Você queria? Você queria o quê? É o que? É o que? É o que? É o que? Sério? Cara, que da hora! Olha só. Que bacana, né? Linda. Né? Então, vamos fazer todo o vídeo sobre o vídeo. O que você quer? É... É... A mãe, a família vai ter todo o suporte, né? Por isso eu agradeço. Muito obrigado, gente. Por contribuir. Por estar contribuindo. E continue contribuindo, gente. Né? Porque... Vamos orar a Deus. Que seja uma anemia. Vamos orar a Deus que a gente vai tratar. Né? Mas a gente precisa, né? Toda a atenção de vocês, gente. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, né? Se Deus alivie, né? A gente... Né? For confirmado. Se der alterado de novo, né? É... E outra... Tem uma outra informação. A gente... Depois que a gente teve ciência do que se tratava, a gente foi pesquisar. Né? E segundo informações, o SUS é o caminho. O SUS é o caminho, gente. Né? Isso que é muito melhor até do que as redes privadas. Se for esse assunto. Isso, né? Se for esse assunto, gente. Viu? Né? Então, ore pela nossa vida. Ore para Deus. Dá discernimento a nossas vidas para que a gente venha tomar as melhores decisões. Né? Mas essa família, no entorno de tudo, precisa muito. Precisa muito mais. Muito mesmo. Família essa que hoje vive praticamente isolada. Que vive ainda sem água e sem energia. Isso, né? Quarto. Pessoas que não têm uma geladeira... Vem, eu vou colocar de novo. Pegar, se eu pergunto aqui. A geladeira minha? Eu tenho uma geladeira. Você tem? Tem. Até na casa da minha mãe, né? Porque aqui eu não tenho como trazer a geladeira. Ah, entendi. Eu tenho geladeira. E é ruim para guardar as coisas aqui, porque não tem energia, né? Aí estraga. Se comprar um pouco... Está lá. A geladeira eu tenho. Tem. Usada. Usada? Mas ela se botar verdura, é a queimantura, que era congelo de riba até embaixo. Ah, entendi. É a queimantura. Aí, gente, olha aqui na situação aqui, gente. Uma família que dá para ver que é uma família limpinha, organizadinha, né? Que só é organizada, viu? Parabéns, viu? Mas a gente precisa da energia, né? Qual foi a comida hoje, gente? Estou até mexendo. O arroz, como nós... O arroz, como era... O uriano, né? É que era no mate. É, não é que era no mate. Olha só a boa aqui da hora, ó. Beterraba. Ela come? Vitória. Cara, sério? Olha só, arrozinho bonitinho, arroz. Olha só. Cadê a carne? Cozinhando fogão de leno. A carne... Cozinhando fogão de leno. A verdade, hoje não fizemos. Mas por que não fizeram carne hoje? Porque nós não fomos de carne. Hã? Nós não fomos de carne. Tem um frango lá embaixo. Ah, mas tem, né? Tem um frango, tem. Tem um frango na geradeira. Não está na minha sogra lá. E não trazer a geradeira para casa. Não adianta. Isso não adianta, né? É, aí eu boto bolsa, naquelas bolsinhas de juros, para fazer gerar, para trazer para botar na garrafa, de vez em quando. O que está pedindo, às vezes, está pedindo água gerada para a casa do povo, fazer isso. É ruim, né? Tem gente que dá de bom coração. Você não quer incomodar, né? Não, é verdade. Isso é lesário. É, e direto, realmente, viu? É, gente, precisamos compartilhar essa história. Nessa família, realmente, ela precisa de tudo, viu? E quando o Canal Modesto é Vida, entra... Já tem roda! Né? Deixa o menino tomar nada aqui. Já tem roda. Cadê a Márcia? Ali. É, a Márcia. Gente, a gente vai mostrando aqui essa família. A gente vai fazer umas matérias aqui, gente. A gente vai mostrar aqui, né? Até chamei um rapaz para fazer um... Como é que é o nome? Com drone, para o pessoal ver como é que é o local aqui. É, eu vou até chamar o rapaz para mim, fazendo uma imagem de drone. Para vocês verem, gente, ter a real noção de onde eles vivem, né? E... Para ficar isolado. Então, preciso que compartilhem muito as nossas histórias. Eu quis chamar vocês dois aqui, para vocês fazerem olhar ali e fazer um agradecimento aos doadores, né? E a doadora ali da Itália, que manda esses filhos para seus filhos. Boa tarde, quero agradecer a menina da Itália, que doou os brinquedos para a Vitória e para José Antônio e Carlos Eduardo. Eles nunca receberam um brinquedo desses aí. E Vitória também, ela gosta muito da Barbie, ela é fã da Barbie e também as pessoas que estão ajudando. E principalmente a Divã, que está com um bocado de tempo que eu mandei mensagem para ele, e para a esposa dele também, que eu gostei muito dela. Falar a verdade, eu não conhecia ela, mas vocês dois, muito obrigada. A gente que agradece pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e tentando passar para os seguidores, que realmente vocês é uma família que nesse exato momento a gente chama a atenção dos nossos seguidores para que a gente venha ajudar vocês. Realmente a gente queremos, temos a pretensão, junto com os seguidores, para ajudar o máximo. E hoje o enfoque aí vira sua filha, porque realmente a gente precisamos se dedicar. Rápido mesmo, rapidamente a gente vai... Viu? O material fica para depois, a saúde dela está em primeiro lugar, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Também agradecer também a irmã Angela, a irmã Fatma, e principalmente a Miriam de Princesa Isabel, né? Que ajudaram muito o Luan para trazer a arrecadação, né? Sério? Nós compramos o cimento, né? Para terminar o quarto, né? E graças a Deus, ele trouxe as compras, né? Que foi mil e quarenta de feira que ele trouxe para nós, né? Graças a Deus. Olha que beça, né? Foi. E também, um pouco de Tavares também, né? Eu vou dizer, tem umas pessoas também da... eu não vou citar o nome, né? Que da Paraíba disse que eu tinha três salários, ó. Que eu tivesse três salários, eu não estava passando o sufoco que nós estávamos passando, né? Tá. Não, ó... É bom. Ela dá aqueles abafos, gente, né? A gente sabemos, viu, Bia? Que vocês não têm três salários, né? Fica tranquilo, fica em paz, né? Não vamos passar essas coisas porque isso não é bom, viu? Mas fica em paz. O importante é o que você está passando nesse exato momento em sua família, e as pessoas entendem que realmente a gente precisa enfocar na Maria Vitória. É. E eu tenho certeza, viu, que as pessoas vão abraçar a causa de vocês, para que a situação de vocês melhore, viu? Gente, tem muita coisa, só que tem muita coisa para a gente fazer aqui, gente. Mas muita coisa mesmo. Só para vocês terem ideia, gente. Dá para trazer água. Só que... Por isso que eu preciso de ajuda, gente. Dá para trazer água aqui com abundância. Eu preciso de uma bomba pesada, né? Forte. É só um exemplo, gente, tá? Eu preciso de mais ou menos mil metros de mangueira. Então, gente, é só uma situação que a gente quer resolver mesmo. Sabe? Hoje eu tenho que ligar para o máximo para a gente fazer dois trambos d'água. Dois trambos... Gente, é triste. É, né? É, gente, é triste o negócio da água, viu? Não vamos passar as informações todas, gente. Só nos ajude. Mas, ó, sentiu no coração? Ajude. Porque essa família aqui, ela precisa. Muito obrigado a todos vocês. Juntos somos mais fortes. Tchau. 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 Tchau.